Muito bem! Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um lançamento metálico pouco conhecido. A banda de hoje, o 6.6, é uma banda alemã que teve uma vida curtíssima, de 82 a 85, e lançou apenas este álbum. Não se tem notícias, se teve demo, EP, qualquer outra coisa. A única informação que a gente acha dessa banda 6.6 é o álbum Fallen Angel de 84, e que a gente vai falar um pouquinho, vai dissecar esse álbum agora. É uma capa bem anos 80, olhando ali, você fala assim, é uma banda de metal, tá com muita cara. Aqui tem a contra capa da versão CD, lançada pela Blower Records, tem uma curiosidade, depois eu vou contar mais para frente. 180, é o número da minha cópia, era de 300. artistas, aí temos as 10 faixas do álbum, um álbum até que curto, e os 5 integrantes da banda. Nenhum deles passou por outras bandas conhecidas, não sei, o Passenger, que é uma banda que nem é de metal. A gente tem o Michael Stahl, o baixista, o Holland Held na batera, Heiner Pesky na guitarra, Frank Vonner também nas guitarras, e o Dan Quartzzy, vocalista. Como eu falei, nenhum dos caras é conhecido, e essa versão, que vocês estão vendo, é a versão em CD, lançada pela gravadora mexicana, lá em 2009. Olhando aqui, então, para essa versão, a gente tem aí o disco, né, e a contra capa, é o fundo lá da capinha do acrílico do CD. Falando sobre as músicas, né, vamos começar a secar aí cada uma delas, o disco começa com City, que é um Haddon Heavy ali, né, lembrando alguma coisa do A7 no começo de carreira, tá? Aliás, um dos riffs aí dessa música na guitarra é muito parecido com a Princess of Down, só que acelerada, né, então eles pegaram os mesmos acordes ali, aceleraram, né, ficou uma faixa boa, né, uma faixa interessante, lembra bastante em termos de vocais, o Messe, por exemplo, que era uma banda alemã também de Haddon Heavy, né, que é mais ou menos o som que a gente vai escutar nesse álbum. Então, é uma faixa boa, né, uma faixa ok, né, para esse disco. A segunda música, Lies, é outro momento também ali mais hard do que heavy, né, tem uma sessão rítmica bem legal, as guitarras também bem encaixadinhas, mas é uma música muito simples, sem muitos atrativos, né, é uma música ok, uma música bem feita, né, mas que você não vai querer ficar escutando ela várias vezes, né. A terceira é Long Way From Home, é aquele já momento esperado, arrastada, né, mais peso, lembra mais um hardão assim, um hard rock americano, né, de repente alguma coisa que tá mais voltada, né, para o mercado, inclusive americano, de repente, mas acho que tem uma faixa bem comum, né. Seguindo, aqui tem uma coisa interessante, antes de eu falar aqui das músicas, né, aí a gente tem a conta capa aí do encarte, né, uma das contas capas, é uma coisa muito interessante, né. Tem aí a original, né, a parte da ficha técnica original e lá embaixo 2009, né, a ficha técnica da remasterização, né, e o relançamento aí pelo José Luiz Cano, né, e aí o comentário final que é sensacional, né, devido a total falta de interesse da banda, dos membros da banda, né, em relançar esse material, eles não conseguiram colocar nenhuma coisa extra, né, que eles costumam fazer sempre, tá, então, é uma coisa meio bizarra isso, né, porque normalmente quando você fala assim, ah, vou relançar, né, os caras da banda tendo uma empolgada, mandam alguma gravação, uma demo, um show ao vivo, alguma coisa que eles têm guardado ali, ou até mandam umas fotos, né, de alguma coisa, assim, olha, fotos inéditas, né, material inédito, nem as letras das músicas, os caras conseguiram colocar, né, enfim, parece que os membros da banda estavam nem aí, né, pro relançamento desse disco. Continuando aqui, é, dissecar as músicas uma por uma, a gente tem I'm In Love, né, é uma balada interessante, né, sem muitos atrativos, vai remeter, é, pra algumas coisas, assim, metálicas em alguns pontos, mas também nada, assim, excepcional, né. Style Fighter, né, aí sim, é uma coisa mais metal mesmo, lembra muito a New Wave of Breeds Heavy Metal, né, aquele metal basicão, né, e a gente já tá, como a gente já tava nos anos 80 aqui, né, 84, aí já ficou uma coisa assim, ó, os caras tão meio atrasados no tempo, né, mas não é uma faixa ruim, é apenas uma faixa que tá, de repente, com um certo delay, né. A sexta música, Fade Away, né, essa é aquela música de arena, aquela música feita, meu, pra ser cantada por todo mundo, né, aqueles coros mais fortes, então, pô, se ela tivesse uma produção um pouquinho mais pesada, assim, tivesse que colocar um pouco mais de peso nela, seria excelente, mas é uma faixa boa, essa você presta atenção, essa você volta, quer escutar de novo, você canta o refrão junto, né, então, minha recomendação aí, ó, dá uma escutadinha em Fade Away, né, que é legal, né. A sétima faixa, Fallen Angel, é mais uma balada pesada, né, que caiu bem pro som da banda, encaixou bem com o estilo que eles estavam propondo, né, é uma faixa ok, também, uma faixa boa, né, não tão boa quanto a anterior, mas é uma faixa ok. Finalmente, chegamos aí, né, no meio que comercial da gravadora, né, com que as coisas que eles relançaram aí, lembrando que essa Blower Records é uma gravadora mexicana, né, All Alone, é mais um momento ali, Hard and Heavy, né, lembra muito o Michael Schenker Group, né, gostei da pegada deles, aliás, é a melhor faixa, ou entre as duas melhores faixas aí desse disco, né, vale a pena escutar, né, assim como vale a pena escutar a faixa 9, né, Satan City, tá, muito bem legal, ela é um pouco mais melódica, assim, os caras acertam direitinho no ritmo, na interpretação, é uma faixa, meu, excelente, talvez seja a melhor do álbum, né, e uma coisa curiosa, o disco começa a ficar bom do meio pro final, né, começa a melhorar, subir o nível, não sei quem foi que escolheu a sequência aí, escolheram errado, né. A última faixa, faixa Killer, é, é, também, é uma outra faixa boa, né, bem legal, é, muito melhor que as primeiras ali, não devia tá no, fechando o disco, mas enfim, né, tá aí, é, dissecamos música por música desse álbum do 6.6. Aqui é a contra capa da versão vinil, né, essa capa colorida não aparece na versão CD, com essa, com essa coloração toda, com esse formato, então, achei legal colocar essa diferenciação. E vamos, então, para a avaliação, seguindo a minha opinião, né, nota 7 pra arte, né, ok, típica dos anos 80, mas ok. Os músicos também, nada excepcional, né, um pouco acima da média, ok. A produção podia ser melhor, né, achei que a produção ficou devendo em alguns momentos ali, dar um pouco mais de peso, de punch ali pros caras, e as composições, né, também acima da média, né, boas composições, então, perfazendo aí uma nota final 6,8, né, que é um álbum que tá quase ali naqueles, olha, você precisa escutar, né, aquele álbum que pelo menos conhecer você precisa. Então, se você gosta de bandas diferentes, bandas de um disco só, gosta do metal do início lá dos anos 80, né, você curte, né, um rock pesado, um hard and heavy, tá, tá aí uma banda pra você conhecer, né, o disco deve ser difícil de achar, edição limitada, né, você viu aí que saíram poucos, né, desses CDs, então, se você encontrar ele por aí, né, e for colecionador, pegue o seu, tá bom? E aí, o que você acha dessa banda, o que você achou dessa banda, né, conhecia o 6.6, né, acha que eles mereciam mais, né, que se a atitude dos caras da banda não tá nem aí pro relançamento, né, vamos conversar aí sobre esse álbum, né, deixa aí a sua opinião, tá bom? Valeu, galera, até a próxima!